E aí galera, não, eu não sou o pastor Joshua, eu sou o pastor Ryan, muito prazer, uma honra para estar aqui com vocês hoje e eu creio que hoje vai ser uma palavra poderosa que vai inspirar você e vai ajudar você a aprofundar na palavra de Deus, né? Esses ensinamentos realmente é para isso, para você alimentar na fé, que você pode crescer no seu entendimento bíblico e que você consiga ouvir a voz de Deus cada vez mais clara, amém? Hoje eu gostaria de falar com você e ministrar no seu coração sobre uma esperança divina Eu já ministrei várias vezes sobre esse assunto, sobre uma esperança bíblica Porque a gente vê hoje em dia, né? Pessoas falando sobre esperança, mas ele está falando sobre uma esperança do mundo Muitas pessoas dizem, eu espero para alguma coisa vai acontecer, mas você realmente não sabe realmente se vai chegar, né? Eu espero para meu pai vai chegar em casa, às vezes você não sabe que realmente vai chegar Mas a gente não estava falando sobre esse tipo de esperança Nós estamos falando sobre uma esperança bíblica E hoje eu gostaria de ensinar a você um pouquinho sobre essa esperança divina Essa palavra sai de uma passagem incrível sobre fé É um livro que vai dedicar muito sobre esse assunto, sobre fé Está em Hebreus Então a gente vai ler essa passagem, vai ser estudo do nosso texto hoje Eu creio que realmente vai abençoar você, amém? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a gente vê aqui A fé, a fé mostra, olha isso, mostra a realidade Arrisca essa palavra aqui, realidade Daquilo que esperamos, arrisca esperamos Ela nos dá, olha, nos dá convicção de coisas que não vemos Então, existem algumas palavras nesse versículo aqui Que realmente saem fora das páginas e realmente me capturam E eu realmente quero passar essas coisas para você Você precisa entender uma coisa hoje Existe uma realidade divina Existem muitas realidades aqui hoje em dia, né? Realidades sobre governo, realidades sobre sociedade Mas existe uma realidade além de todas essas coisas Existe uma realidade divina E essa realidade é só mostrada através da fé Através de uma postura da fé E você só consegue entender essa realidade divina através da fé Não vem através de racionalizar uma coisa Ou através de um livro fora da Bíblia Só existe através de uma fé E uma fé verdadeira Eu gosto de ver como uma telescópia Não sei se existe a palavra em português Mas é uma telescópia Onde você está olhando nessa coisa É uma coisa infinita Ou você vê, a gente tinha uma coisa chamada Kaleidoscope Quando você olhar por dentro Vira várias cores, abstratos Várias cores diferentes E você consegue ver as cores do céu Esse tipo de coisa É uma realidade que existe, né? Uma coisa que ele olha no infinito Uma coisa que olha nos cores do céu Existe também uma fé que existe Tipo como uma chama no meio da noite Que está brilhante Que brilha na escuridão Que brilha nas treves Você precisa entender que essa primeira parte Revela que existe Olha isso Existe uma realidade Uma realidade que realmente está mostrada Uma realidade que não é escondida Mas mostra uma realidade Olha isso Para qualquer coisa que a gente espera Talvez você está esperando uma coisa Uma chamada de Deus para a sua vida E Deus está falando com vocês hoje Que existe uma coisa divina Que vai ser mostrada para você A realidade do céu Não é realidade Não as palavras do seu avô Não as palavras do seu pastor Não as palavras de qualquer outra coisa Que existe aqui nessa terra Mas existe uma realidade Do nosso Pai Celestial Que está querendo mostrar para você Através dessa fé E você precisa entender que Deus estabeleceu uma coisa para você Então seja feito Então seja feito Seja feito Fé diz Seja feito Fé e uma esperança Diz Seja feito E você precisa também Que também essa fé Ele mostra talvez uma esperança Que não é de Deus Uma coisa que talvez é carnal Uma ambição egoística Uma coisa que talvez você espera Mas não é vontade de Deus Então fé revela essa também Gente, fé faz várias coisas A fé mostra uma esperança divina Mas também revela uma coisa que não é divina Que consegue dividir entre a alma Entre a madula Acho que é a madula Madula e a alma Consegue separar essas coisas espirituais E essas coisas carnais Número 2, ponto 2 Que eu vi através dessa estuda expositiva A gente vê que fé não simplesmente revela coisas divinas Mas também dá uma direção para o nosso destino Ele dá uma direção Um norte Uma Tipo uma Vamos dizer Uma vela Um fogo no escuridão E revela as coisas futurais As coisas que ainda não apareceu As coisas que às vezes são meio escondidas Ou às vezes ainda não aconteceu Então a gente precisa entender isso Que também além de uma fé que mostra Ou vamos dizer Que existe uma coisa que mostra Também ele é uma evidência Fé O que aconteceu gente A gente vê que fé Dá uma esperança para a gente Mas também uma evidência Uma evidência Uma certeza Vamos dizer Uma certeza Das coisas que o céu realmente quer comunicar Para a gente hoje E você precisa entender Que essa Vamos dizer Essa certeza Ele tem valor nele Ele tem um apeso nele Você precisa entender Essa certeza Não é uma certeza humana Mas é uma certeza divina Uma certeza do céu E essa tem valor Qual é o valor? Sangue Essa valor é a glória Essa valor é a dunmas É o poder Né gente? Essa realmente tem um apeso Eu sempre diz Que essa certeza Tem uma coisa atrás dele E que é? É a palavra E a palavra é infinito A palavra não muda A palavra é inabalável Então ele sempre vai Se posicionar E sustentar Olha isso Ele vai sustentar E se posicionar Amém? Então a gente vê Que Cristo Ele vem para essa terra Para fazer exatamente Essas duas coisas Revela Para mostra E também para dar A certeza O que ele fez Nesses dois Através da revelação Através da mostra Ele mostrou Os planos do céu Fé fez isso Olha isso Ele também Ele dá uma certeza Sobre as realidades Celestiais Sobre a vontade do Pai Fé Fazer a mesma coisa Você está entendendo O que o Fé fez? Fé fez a mesma coisa Que Jesus fez Aqui nessa terra Durante a vida dele Então a gente vê Através dessa fé Mostra os desejos De Deus O que são os desejos De Deus? Que todas as pessoas São o que? Salvos A gente também Que revela outra coisa O que dá a certeza De outras coisas Que é O desejo Que todas as pessoas Vêm perto dele Através do filho dele Olha isso Esse são os desejos Essa é a certeza Que Deus Que Deus Quero mostrar para a humanidade Que ele tem a vontade De se aproximar Ok? Com ele mesmo Para necolar Então a gente vê Nesse trabalho de Cristo Como ele foi Uma representante Realmente do Fé Ele mostrou paz Alegria Vida abundante A gente tem versículos Para falar sobre isso Também Mas não tem muito tempo Para falar sobre isso Hoje Então a gente entende Que fé revela E mostra E também fé Dá a certeza E última coisa Que eu gosto De dar para você É fé Também Dá uma reputação Boa Que diz No último versículo Última parte Deste versículo Que fé Dá uma reputação Olha Bom A gente vê Em Romanos Capítulo 8 Versículo 24 Que essa fé Faz uma coisa Incrível Que ele mostra Uma paciência E uma Confiança Uma fidelidade Então a gente vê Que pessoas Pessoas de Deus Eles mostram Viva Uma boa reputação E fé Produz isso E lá dentro Dessa reputação Existem duas coisas Uma paciência E uma confiança Nas palavras deles Então Paulo Ele ensina essa palavra Então que você pode Sair com esse entendimento Hoje Sobre Hebreus Capítulo 11 Versículo 1 E também dois Que fazem essas três coisas Que dá uma o que? Uma certeza Que dá também Uma o que? Uma coisa muito linda A gente vê aqui É dar uma certeza Sobrenatural E também a gente vê Que No último parte Ele revela E a terça coisa Ele dá uma reputação Muito bom Então Eu espero que você Ame as palavras Que você entende As palavras Que você cada vez mais Ama a palavra Deus te abençoe Até mais E aí E aí E aí E aí